Todos os dias, o Corpo de Bombeiros de Maringá recebe vários trotes. Infelizmente, essa cultura ainda existe, nós recebemos bastante ligações dos várias espécies, tais como a comunicação falsa de ocorrência, aquelas pessoas que estão querendo conversar apenas, bater papo, aquela pessoa que está com problema psicológico, ele quer conversar com alguém, pessoas à procura de casas amorosas, querendo cantar alguém. Então, nós sofremos esse tipo de problema. Segundo o tenente do quinto grupamento, isso atrapalha o trabalho sério do Corpo de Bombeiros. Com certeza. Além da falsa comunicação de crime ou de ocorrência, ela está tipificada no Código Penal, ela é como crime, punido, até seis meses de detenção e multa, atrapalha. Até porque eu vou despachar uma viatura para atender uma ocorrência, uma ambulância ou um desastre e nós vamos perder tempo sabendo que pode ser que esteja acontecendo uma real situação onde a falta desse atendimento, dessa ambulância ou dessa viatura pode acarretar prejuízos ou até uma morte de uma vítima que vai deixar de ser atendida.